A companhia Trólebus Araraquara disponibilizou novas linhas de ônibus para atender os usuários da UPA Central. Estou aqui com o diretor da CTA, Márcio Santos, que tem mais informações. Márcio, vão ser dois ônibus que vão passar por aqui, né? Isso, são duas linhas. Na verdade, nós criamos uma especial aqui para o atendimento da UPA. Todos aqueles que necessitarem do atendimento da UPA, a CTA disponibiliza uma nova linha, que é justamente TCI, que é o nosso terminal de integração, que entrega todas as linhas lá, faz essa integração lá, para que possamos trazer para cá, em uma eventualidade da necessidade. E também estamos disponibilizando a linha do Biagone. Então o tempo de espera é aproximadamente 30 minutos, mas nesse intercalo das duas linhas, pode ocorrer 20 minutos. E o trajeto dessa nova linha, que atende exclusivamente aqui a UPA, passa para a UPA e volta para o terminal. Qual é o trajeto que ela vai fazer? É um trajeto novo. Justamente para a gente sair da problemática da Rua 2, que enfrenta todo aquele engarrafamento constantemente, nós vamos fazer um novo trajeto pela Rua 0 e Rua 1. Assim, fluindo com mais rapidez para poder atender os nossos usuários. E é importante essa linha aqui, para atender mesmo de forma mais rápida, quem precisa de atendimento aqui na UPA, né? Justamente. E à medida que for aumentando a demanda, que a gente espera que o atendimento no pronto-socorro nunca seja necessário. Ninguém quer ser atendido no pronto-socorro porque já está numa fatalidade, um acidente, qualquer coisa. Ninguém quer isso. Mas aumentando essa demanda, nós vamos disponibilizar novos horários.